Já não vive um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta A dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos empurra E que passe a ser vivida o que hoje é só sonho E que se acabe em segredo E que se alvente os desejos E assim quando eu te beijo E mude o destino Glória a Deus Que meu corpo encobre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe E um jeito que Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo Se pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabe em segredo E que se alvente os desejos 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 Que meu corpo encobre seu corpo E que se alvente os desejos E que se alvente os desejos E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços E que se alvente os desejos 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 Legenda por Sônia Ruberti